Ainda sobre a votação, vamos falar da votação da segunda denúncia na Câmara na quarta-feira, o presidente Michel Temer está disposto a retalhar deputados traidores. Em reunião neste domingo, Temer e líderes governistas avaliaram que a votação representará o mais importante teste de fidelidade da base aliada. O presidente, aliás, tem uma lista de pelo menos 25 pendências que vão de liberação de emendas parlamentares a cargos para integrantes da própria base. O Planalto vê com desconfiança a bancada do PSDB que, apesar da ajuda do PMDB para devolver o mandato ao senador Aécio Neves, pode registrar alguns votos contrários ao presidente Temer. O Madu, começo com você esse tema, qual que deve ser essa margem de Temer na votação de quarta-feira? O que você está projetando? Olha, isso aí é puramente loteria, quer dizer, uma loteria dirigida. Eu acho que ele vai ser absolvido, ele vai, sei lá o que ele vai promover, vai dar em troca, né? Será que ele está prometendo? É aquele velho balcão de negócios que se cria lá no Palácio do Planalto, coisa lamentável. Como eu estava dizendo antes, esse sistema aí político falido que está na nossa frente, esse decompondo, cheirando mal, né? E tem que ser, de alguma maneira, substituído, né? Sem dúvida nenhuma dentro da democracia, mas substituído. Mas a Vera falou uma frase muito pouca, quando você logo introduziu esse assunto nisso, programa, né? Que lembrou muito bem esse dito brasileiro, né? Que com essa questão do Temer, essa pretensão dele de perseguir aqueles que não forem fiéis e tal, né? E no Brasil é assim, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Logo, por consequência, a lei não é para todos, né? A lei é só para os inimigos, né? A lei é justamente para penalizar aqueles que não estão de acordo com a gente. Então, essa loteria aí, essa megacena ao contrário, eu não vou jogar, Patrick. Agora, uma coisa eu tenho certeza, todos nós vamos perder. O André Azar, vai lá. É, a gente sabe que essa denúncia não será aceita na Câmara, né? Com mais, menos votos, tem a disputa de poder aí, inclusive, entre Temer e Rodrigo Maia. Acho até que falaremos disso, mas, de qualquer maneira, não faltarão dias para que tratemos desse assunto. Porque, na verdade, essa é a grande pauta. A grande pauta, minha gente, é o que se fará deste país no dia imediatamente após o enterro dessa segunda denúncia. O governo Temer começará a governar, a Câmara do senhor Rodrigo Maia deixará de servir ao seu projeto pessoal, dele, Rodrigo Maia, de poder, e terá uma agenda própria, uma agenda de discussão de reformas, né? Ele, que dizem que é o CEO do Brasil, né? Tem aí essa coisa ridícula nas manchetes. Vai trabalhar? As reformas vão avançar? Essa me parece ser a questão fundamental. Ou ele continuará diariamente na imprensa, expondo as futricas sobre sua relação com o Michel Temer, se tá boa, se não tá? É muito triste, é muito ridículo que o Brasil seja governado por esse tipo de gente, com esse nível. Isso serve tanto pro Michel Temer quanto pro Rodrigo Maia. Será que eles serão capazes de ter uma agenda positiva? Porque, vejam, a gestão do Rodrigo Maia, que até vejo ser elogiada por aí, em nada difere daquela do Eduardo Cunha até agora. Está a serviço de interesses pessoais. E a reforma da Previdência, senhor Rodrigo Maia? O tal gabinete que o senhor quer criar, pra fazer uma espécie de parlamentarismo branco, pra tocar o Brasil à frente, que o senhor é um grande gestor, reconhecido, isso vai rolar ou não vai? Ou é conversa fiada? O que você acha, velho? Eu acho que é conversa fiada. Eu acho que dificilmente vai ter alguma agenda significativa e digna deste nome daqui pra frente. A ideia vai ser tocar a bola de lado, com redução de danos. O Temer vai tentar fazer um discurso de que a pequena retomada da economia se deve a ele. Vai tentar ficar bem com o Rodrigo Maia. Eles vão aprovar o que der, e vai ser pouco o que vai dar. E assim vamos chegar à eleição, numa tentativa desses partidos de sobreviverem. Eles querem chegar vivos a 2018. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. E pra isso vai valer toda a sorte de associação entre eles, pra evitar danos da Lava Jato. A gente vai ter amanhã esse congresso aí, Lava Jato, Mãos Limpas. Eu acho que é um bom momento pra se traçar paralelos aí entre as duas operações, porque a Mãos Limpas, que veio não crescendo como a Lava Jato, chegou num patamar que perdeu a força justamente quando os políticos perceberam que ou eles se uniam ou iam todos de cambulhada juntos. Então, eu acho que esse momento é o que a gente está vivendo no Brasil. Passada a denúncia contra o Rodrigo Maia, desculpa, contra o Michel Temer, a gente vai assistir aí a uma tentativa de associação de todos os que estão na lanterna dos afogados pra tentar se salvar. Eu acho que é isso que vai ser a agenda daqui pra frente. Então, eu acho que é isso que vai ser a agenda.